Olá meus amigos, eu Luiz Felício estou mais uma vez aqui no canal Tela Mix e hoje o nosso bate-papo vai ser a respeito de um clássico filme do diretor M. Night Shyamalan estou falando de A Vila filme esse lançado originalmente no mês de junho do ano de 2004 e que traz aí uma sociedade feudal que vive escondida do resto da civilização deixando pelo menos a impressão de que eles vivem há cerca de dois séculos e meio atrás meio a isso emergem alguns personagens que podemos dizer que como protagonistas que é o caso do Lucius Hunt que foi interpretado muito bem na época pelo Joaquin Fenix ainda bem novinho e a Eve Walker na época interpretada por Bryce Dallas ela que estava em pleno início de carreira e também o Noah que tem uma espécie de paixão platônica pela Eve mas acontece que como muitos já sabem o Noah ele tem sérios problemas mentais mas o principal plot que chamou a atenção para trazer o público para o cinema na época é que as pessoas que viviam nesse vilarejo não podiam transpor o limite da floresta que tinha em volta das moradias afinal de contas uma criatura muito bizarra coberta com um manto vermelho, púrpuro e bem sinistro amedrontava a todos e diziam até que ela gostava de se alimentar de seres humanos com medo disso é claro ninguém se arriscava a sair dali e existia o tal do conselho da vila que era quem controlava todo esse trânsito de pessoas e sempre alertava a muitos a respeito do perigo que essa criatura oferecia a todos que estavam ali essa é uma sinopse mas o que aconteceu com o filme A Vila agora se liga aí que vem spoiler mas eu acredito que muita gente que clicou aqui com certeza já deve ter assistido enfim existia uma expectativa muito grande sobretudo para quem foi na estreia quando passou no cinema e eu me incluo dentro desses e ainda a gente estava pegando uma época que não existia YouTube para você ficar assistindo trailers e mais trailers antes enfim você lia a respeito do filme no jornal uma revista especializada e também assim como eu fiz assistia o trailer quando você assistia qualquer outro filme que estreou antes dele e ficava naquela expectativa de fato a vila é tenso é cativante tem uma história imersiva até mesmo assustadora mas o grande balde de água fria ele vem a partir do momento que o personagem da Bryce Dallas ou seja a Eve pula aquele muro e descobre que aquela época a época ao qual ela vivia não existia porque como vocês se lembram o Lucius Hunt acaba sendo esfaqueado pelo Noah e ele está entre a vida e a morte e a Eve como mesmo sendo cega ela tem que ir atrás de ajuda e ela é a única que se encoraja a de fato desafiar ali o conselho até o pai dela e buscar remédios né aonde ela teria de ir realmente e acaba descobrindo que aquilo tudo era uma grande farsa a partir daí o que acaba acontecendo é diferente do plot twist por exemplo num filme como o sexto sentido que também é dirigido pelo M. Night Shyamalan e esse tipo de plot twist porque lá no sexto sentido apesar de você não sacar que de fato o personagem do Bruce Willis ele está morto o tempo inteiro mas existe uma construção de fato sobrenatural por detrás de toda a história e claro o plot acaba sendo a cereja do bolo já aqui em A Vila pelo menos a minha opinião é a seguinte é que você pensa que de fato aquela criatura existe que ela é algo sobrenatural mas acaba tendo aquele desbonde de você enxergar que você estava sendo enganado o tempo inteiro e que o filme na verdade ele tem a proposta de ser algo sobrenatural mas é algo aqui da terra é algo normal ou seja era um bando de cafajeste que estava fugindo de algum tipo de problema que eles tiveram na sociedade atual e criaram aquele cenário inventaram a tal da criatura para inibir que os mais novos descobrissem e principalmente entregassem eles que estavam morando naquele local totalmente retirado da civilização então a partir daí eu acho que a Vila ele deixa de ser um filme de terror para ele ser um filme comum ele ser uma trama vamos dizer assim quase que até é policial se você forçasse a barra um pouquinho mais você poderia dizer que seria uma trama policial se você colocasse os tiras por exemplo para perseguirem aqueles caras que estavam ali se fosse revelado a fundo qual que foi a besteira que eles fizeram que incriminou eles que eles tiveram que fugir para ali e todos fossem presos etc e tal e fogem totalmente aquém de um filme de terror e eu tenho que dizer para vocês que eu não sou como muitas pessoas que odeiam a Vila mas eu não consigo assistir ele uma segunda vez assim como eu já fiz com vários filmes do M. Night Shyamalan como recentemente o vidro o fragmentado para você ficar procurando coisas porque como eu disse não tem mais nada que procurar é tudo sabe jogado e principalmente quando você fica sabendo ah tá quem que esfaqueou o cara foi o Noah o Noah aliás desculpem que era a criatura ali o tempo inteiro ali que estava atrás do personagem da Bryce Dallas ou seja é atenção pela atenção você só tem aquele momento ali e depois você não vai assistir de novo porque você sabe putz né então isso faz com que até determinado momento a Vila seja um filme cultuado e a partir de vamos dizer assim 3, 4 minutos finais o diretor acaba julgando que seria sobrenatural totalmente no ventilador e espalhando contra o gosto de muitas pessoas bem meus amigos essa então foi a nossa resenha do vídeo de hoje eu vou deixando a sugestão de outros vídeos que estão aparecendo aqui ó bem ao meu lado pra que vocês continuem ligados aqui no canal e caso você não estiver inscrito aqui no Tela Mix dá uma forcinha pra mim aí vai não custa nada o botão tá aparecendo bem aqui embaixo clica aí pra que você continue fazendo parte da nossa conversa semanalmente por aqui e eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder estar conversando com todos vocês um grande abraço e até breve